canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Cristiano isso aconteceu com ele na cidade de Guarapuava que fica no estado do Paraná isso aconteceu no ano de 2012 quando o senhor Cristiano tinha 48 anos e hoje eu vou contar algo inacreditável que aconteceu comigo em que uma certa noite um lobisomem aterrorizou a minha casa e para começar o relato eu moro em um lugar que é na área rural da cidade e a minha casa é tipo uma chacra onde vivo com os meus filhos e mulher mas o que ocorreu certo dia é que eu fui de carro a uma festa de meus parentes em um bairro longe da cidade e levei a minha mulher e filho junto e com isso passei a noite inteira na casa desses meus familiares e só saí da festa depois da meia noite e logo a seguir voltamos de carro na minha chacra onde eu morava e chegamos ali por volta das duas horas da madrugada mas assim que cheguei na minha propriedade abriu os portões e quando eu olho na direção do meu quintal eu vi uma coisa bem estranha acontecendo pois os meus dois cachorros estavam latindo e nervosos em direção da minha casa nessa hora eu falei para minha mulher não descer do carro pois eu iria verificar o que estava ocorrendo na nossa residência e se algo desse errado eu avisei para ela sair com o nosso carro do local depois disso eu peguei um pedaço de pau nas mãos eu fui andando devagarzinho pelo quintal da minha propriedade e quando cheguei perto de casa eu ouvi muitos barulhos estranhos ali dentro e parecia que tinha uma pessoa bom eu fiquei com medo e assustado aí eu voltei para a rua e chamei a polícia para esse possível ladrão invasor o fato é que depois de quase meia hora chegou uma viatura policial pelo local e conversei com eles sobre o que estava ocorrendo em que poderia ter um ladrão em que poderia ter um ladrão em minha casa nessa hora os policiais pegaram suas armas nas mãos e começaram a rondar a minha residência mas dali a pouco esses militares me chamaram e assim que eu fui até eles no meu quintal da chácara esses caras me falaram que algum tipo de animal de grande porte entrou dentro da casa e estava preso ali aí eu pensei menos mal pois achei que poderia ser um ladrão porém eu ouvi alguns barulhos que essa tal criatura fazia que era um tipo de rosnado grosso e assustador ainda esse bicho tinha uma respiração rápida nessa hora o animal preso ouviu a nossa conversa do lado de fora e aquilo começou a arranhar as paredes do quarto e parecia que ele queria subir até os telhados para tentar sair dali de qualquer jeito eu fiquei impressionado com isso porque com certeza era um animal de grande porte os policiais me pediram a chave da porta de casa e eles disseram também para eu tirar os cachorros pois os cães poderiam entrar na casa e brigar com essa feira ali dentro e quebrar todos os meus móveis e assim eu coloquei os cachorros na corrente e depois que fiz isso eu voltei para o meu carro e fiquei olhando os policiais abrirem a porta da minha residência e eu queria ver que tipo de animal era aquele em seguida então os guardas abriram a porta da residência e ficar escondidos do lado da parede só olhando e esperando o animal sair mas para minha surpresa a criatura que estava dentro da minha casa apareceu em pé na porta olhando desconfiado para o lado de fora e eu assustei em ver aquilo que para mim era um lobisomem pois ele parecia um tipo de cão grande em pé que se equilibrava só em duas pernas e o seu corpo tinha uma pelagem preta e a sua cabeça era meio que igual a de um cachorro com orelhas grandes e pontudas e o focinho igual a de um cão mas os olhos desse lobisomem eram amarelos acesos que brilhava muito o lobisomem olhou estranhando as luzes da viatura policial e depois o lobisomem viu os dois militares atrás da parede e aquilo ficou em quatro patas como um cachorro e essa fera saiu da entrada da frente da porta de casa e esse bicho aproveitou que os portões da chácara estavam abertos e essa criatura começou a correr na direção da entrada na hora eu me assustei porque ele estava vindo correndo na minha direção onde estava no banco do carro com a minha família mas por sorte o lobisomem acabou passando pelo meu automóvel e depois ele acabou sumindo pelo mato que tinha logo à frente da minha chácara e depois de eu ver aquilo eu fiquei bem assustado e impressionado que existe mesmo esse tal de lobisomem bom, logo a seguir os militares vieram falar comigo sobre esse bicho e eles me alertaram para eu não dormir na minha propriedade nessa madrugada e também os policiais me pediram para eu não fazer o boletim de ocorrência sobre esse lobisomem pois o delegado poderia não gostar dessa história e sobrar para eles pois dá muita repercussão esse tipo de assunto eu compreendi o lado deles e guardei essa história comigo e esses militares saíram da chácara e foram fazer algumas rondas atrás dessa criatura que poderia estar terrorizando pessoas em outros lugares no entanto a seguir eu fui para a casa de um dos meus vizinhos e passei a madrugada por lá mas quando amanheceu o dia eu voltei para minha propriedade e quando entrei dentro de casa eu vi que as telhas do meu quarto estavam quebradas e com certeza para mim esse lobisomem subiu de algum jeito nos telhados da residência talvez fugindo dos cachorros e aí as telhas não aguentaram e acabaram quebrando e o lobisomem caiu dentro de casa nisso eu fiquei pensando na sorte que a minha família teve de não estarmos dentro de casa na hora que esse lobisomem caiu no quarto pois poderia acabar em uma tragédia tudo isso os policiais que viram o lobisomem ainda passou algumas vezes pela rua de terra em frente de casa e depois de alguns dias eu não os vi mais mas certo dia eu conversando com um vizinho meu sitiante ele me disse que um homem que tinha aparecido pelo nosso bairro algumas semanas atrás esse cara desconhecido andava nas noites perto das matas e ele tinha sumido de repente algumas semanas atrás e depois ele viu que esse cara estranho apareceu morto em outro bairro rural do outro lado da cidade e isso o sitiante falou que viu pelo noticiário da TV mas a questão é que o encontrar baleado e pelado sem roupa nenhuma bom eu não vi esse cara mas depois que eu dei de cara um lobisomem talvez poderia ser o sujeito que andava na madrugada na minha vila que virava esse bicho mas com o tempo passando eu coloquei uma laje na minha casa mesmo assim eu ainda hoje fico preocupado dessa fera voltar de repente pois esse meu bairro um lobisomem desses pode voltar outra vez e tenho uma espingarda já preparado para caso acontecer isso novamente bom pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscreva no canal e deixe seu like canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e antes de começar o relato eu peço a vocês que deixem um like e também se inscrevam para receber novos vídeos do canal todas as semanas agora então vamos para o relato de hoje que é do senhor Fábio isso aconteceu com ele na cidade de Francisco Beltrão que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 2011 o senhor Fábio tinha 42 anos e tudo começa assim eu moro em uma vila rural e simples que é afastado da cidade e nesse meu bairro na parte da noite por causa da vegetação do local que tem em todos os lugares é bem escuro e assustador a minha região e as casas também ficam afastadas uma das outras a pelo menos uns 30 metros de distância e as ruas que passam perto da minha residência são quase todas de terra mas fora isso e já começando a relatar essa história é que em uma certa época o pessoal da minha rua começaram a falar umas histórias loucas de um lobo que teria fugido do zoológico ou de um circo e era várias informações desencontradas mas acontece que algumas pessoas de algum bairro próximo começaram a falar que vira essa criatura rondando pelas matas na madrugada é que esse bicho eu até ouvi falar que ele ficou em pé igual um homem é uma estrada que correu atrás da moto de um rapaz que dirigia motocicleta é uma estrada próxima bem os relatos eram vários eu achava que poderia ser só uma brincadeira para assustar as pessoas mas certa noite eu estava na frente de casa e já tinha chegado de madrugada e assim apareceu um amigo de carro e falou para o intervento do seu automóvel porque esse meu colega me disse que os policiais teriam capturado o tal lobo fugitivo que andava pelas matas da região e que esses militares estavam com esse bicho em uma vila por perto na hora eu aceitei em ir junto pois fiquei muito curioso em poder ver essa fera então assim pegamos o caminho e logo chegamos até o local onde os policiais estavam e já por ali descemos do carro e ficamos olhando o que tinha acontecido os militares mandavam as pessoas se afastarem para não verem o bicho que eles tinham matado a tiro assim isso eu fiquei sabendo pelo pessoal eu achei estranho essa atitude dos policiais de ficarem nervosos com a nossa presença por ali pois tinha umas 7 ou 8 pessoas naquele horário tentando ver o tal lobo abatido e nisso que eu olhei bem eu vi que a criatura estava com uma toalha em cima da sua cabeça e dos seus braços pois eu acho que esses policiais não tinha mais pano para esconder essa criatura e vi também que um dos militares estava com seu braço todo machucado e sangrando muito por cima da faixa que ele usava como curativo talvez foi mordido por esse tal lobo que eles abateram o fato é que pelo pouco que dava para ver eu percebi que aquilo parecia ser um lobo guará e ao mesmo tempo não parecia por causa da sua pelagem que era bem escura isso estava bem estranho pois a barriga desse bicho em que eu vi um pouco era muito parecida com a de um homem e depois dessa desconfiança minha eu não pude afirmar nada por causa que estava meio escuro o local e depois de uns 10 minutos chegou o carro do bombeiro no local e eles acabaram conseguindo esconder o bicho de nós de vez e colocaram dentro da viatura de resgate e levaram o tal lobo embora mas mesmo desse jeito o pessoal que virou o tal bicho abatido alguns falavam que não parecia um lobo e eu também fiquei em dúvida quanto a isso e acabei deixando esse acontecimento para lá eu voltei para minha casa dormir no entanto passou-se mais ou menos uns dois meses depois desse animal estranho morto e eu estava na janela de casa uma certa noite olhando para a rua e foi quando uma viatura policial passou pela frente da minha residência andando devagarzinho e eles pararam o carro na frente da casa do meu vizinho e ficaram conversando com ele um pouco e logo esses militares saíram da minha rua e foram embora mas aí então esse meu vizinho veio até a minha casa e me disse uma coisa esquisita que um policial disse que era para nós daquela rua não sairmos para fora da nossa propriedade porque um cachorro policial que estava com ele em uma busca fugiu aqui por perto e que era um cão enorme e perigoso achei bem estranho essa conversa mas fiquei ligado nessa história e meio desconfiado porque esse militar estava sozinho sem nenhum parceiro assim o meu vizinho me disse depois eu voltei para dentro de casa e fiquei assistindo o filme na madrugada e depois de um tempo eu saí no quintal para pegar um pouco de capim santo para fazer um chá mas nesse instante em que eu cortava as folhas eu vi meio que rápido algo correndo pela vegetação ao lado da minha casa e parecia ser algum animal na hora eu parei e fiquei olhando e pensando será que é o cão policial? com isso eu fui na frente do portãozinho de casa para olhar melhor e ver o que era que passou ocorrendo mas assim que cheguei na entrada do meu terreno eu comecei a ouvir uns barulhos de rasgo de roupa e quando eu olhei nessa direção eu vi um vulto de um animal enorme perto de alguns arbustos eu abri o meu portãozinho e olhei para o lado de fora e foi nesse instante que aquela criatura olhou para mim ali pelo lado da minha residência eu levei um susto porque essa fera estava com uma roupa no corpo e parecia ser um uniforme policial e ele estava tentando tirar essa roupa do seu corpo o que eu achei estranho é que os olhos desse animal era brilhante como uma luz e isso me espantou nessa hora a criatura voltou para dentro do mato e claro eu não sabia o que iria acontecer eu fui voltando para o meu quintal e fechei a minha entrada do terreno e nisso enquanto eu voltava para minha casa aí eu tive uma surpresa pois essa criatura dos olhos acesos estava em pé igual um homem no lado de fora da cerca da minha residência tipo em duas pernas mesmo e ele usava uma roupa policial com até coletes a prova de bala como eu vi aquele monstro a uns sete metros de distância de mim eu não tive dúvida em afirmar que aquilo era um lobisomem e eu assustado corri para dentro da minha casa e fechei todas as entradas e já fiquei de vigia e em seguida eu vi meu cachorro latindo perto da criatura e com isso eu aproveitei e peguei a minha espingarda de caça que eu tenho eu voltei na janela e fiquei mirando a minha arma para o mato mas a fera já não vi mais mas o meu cachorro ainda latia perto da cerca de arame farpado bom eu fiquei ali aguardando o bicho aparecer para eu atirar e passou-se uns dez minutos mais ou menos e nada do lobisomem voltar mas aí o que ocorreu foi que o carro da polícia passou devagarzinho na frente de casa e aí que eu vi as folhas da mata se mexendo perto do terreno baldio e aquela fera saiu correndo de medo da luz da sirena e da viatura mas esse policial nem viu a criatura fugindo o fato é que o carro militar passou pela minha rua e sumiu e eu fiquei esperando aquele lobisomem até amanhecer e ele não veio mas tudo isso estava embolando a minha cabeça porque aquele policial que estava sozinho na viatura era o mesmo guarda que abateu o tal lobo guará há meses atrás e o estranho é que seu parceiro não estava com ele aquele que tinha sido mordido pelo lobo da outra vez bom se eu fosse tirar o resultado dessa conta vocês já saberiam a resposta mas enfim amanheceu o dia eu voltei para a minha vida normal mas aquela criatura eu nunca mais vou esquecer porque esse bicho tinha oriões grandes e pontudas e a boca com focinho cheia de dentes para fora e além disso seu braço e corpo era todo peludo e ele andava em pé igual a um homem que eu digo para vocês que aquilo que eu vi era um lobisomem no entanto passou-se alguns meses e mesmo eu não dormindo direito nesse tempo se eu visse um policial ou uma viatura pelo meu bairro na madrugada eu iria achar que a fera voltou mas ainda bem que eu não vi mais esse bicho até hoje mas a minha conclusão se confirmou o que eu achava dessa história toda pois certo dia eu estava no bar de noite bebendo e vi aquele policial que estava fazendo ronda naquele dia em que o lobisomem se vestido de policial apareceu mas dessa vez ele estava junto com seu parceiro que era o mesmo policial que estava ferido no dia que mataram o tal lobo guará que eles não deixaram ver aquele bicho direito bom vocês podem achar qualquer coisa mas para mim o policial já era um lobisomem ou virou uma criatura dessas através da mordida é vocês o que acharam disso será mesmo que aquela fera era o parceiro do policial boa noite